Futebol, depois de toda aquela polêmica envolvendo o cancelamento do jogo da ponte contra o Aparecidense pela Copa do Brasil, os dois times finalmente voltaram a se enfrentar e a macaca tropeçou mais uma vez. Tiago Prudente está ao vivo com a gente, havia muita expectativa depois da polêmica envolvendo a arbitragem, que a ponte pudesse ir para cima da Aparecidense, vencer a partida, mas não foi nada disso, né Tiago? Boa noite. Boa noite, Salomão. Para quem está acompanhando o Bando Cidade, não foi nada disso. A ponte perdeu no campo mais uma vez, 2x0 para a Aparecidense, e a fala de um jogador no fim do jogo resume essa derrota. A diretoria e o jurídico fizeram a parte dele, mas o time voltou para campo e não fez a sua parte. A ponte está eliminada da Copa do Brasil. No final da partida, depois na coletiva de imprensa, o que chamou a atenção foi um bate-boca entre o técnico Jorginho e um repórter da CBN Goiânia. Dá só uma olhada. Jorginho, a história desse jogo Brasil conhece, eu não vou aqui repetir. É a maior vergonha da sua carreira? Isso aí é você que está falando. Não existe vergonha. Não, não existe vergonha. Vou te responder com educação. Eu acho que você está sendo mal educado comigo. Tá ok? Por favor. Assim não se pergunta não. Eu sou um homem, sou pessoa séria, sou um profissional muito dedicado. Mas não existe vergonha aqui. Nós lutamos pelo melhor. E essa equipe aqui vai dar resposta, principalmente na Série B. Pode ter certeza disso. Eu sei que você é daqui e por isso vocês estão machucados. Mas na realidade... Não, não, não. Na realidade... Meu, 3x0? Foi 2x0 aqui. Não, não. Eu só acho o seguinte, meu amigo. Na realidade, não era nem para ter sido anulado o gol. Porque na realidade, só conseguiu anular porque vocês tumultuaram o jogo passado. Essa é a realidade. Bom, tá aí então esse bate-boca entre o repórter e o técnico Jorginho. Vou dar uma avalia aí quem está certo. Na minha opinião, os dois erraram nesse bate-boca depois da partida. Agora a ponte que se prepara para a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas antes tem o troféu do interior. E precisa ficar atento para montar um bom time para a Série B do Campeonato Brasileiro. Esse jogo contra a Aparecidense é um alerta para a macaca aí para a Série B. Salomão. Obrigado, Thiago. Falando ao vivo com a gente aqui no Bande Cidade. Bande Cidade de hoje fica por aqui.